Bola no pé e prêmio na mão. Há 54 anos, o troféu Guará homenageia os melhores do futebol mineiro. Nesta edição, jogadores e diretorias dos clubes, que mais se destacaram em 2016, levaram o troféu para casa. Na categoria goleiro, quem ganhou foi João Ricardo do América, que leva o prêmio pela segunda vez. Eu fico feliz pelo segundo ano consecutivo estar sendo premiado. Acho que é fruto do trabalho. A concorrência é muito grande com o Vítor, o Fábio. E eu estar sendo premiado, então acho que essa concorrência só engrandece mais. Então é agradecer a Deus, minha família, por tudo que vem acontecendo na minha vida. E batalhar, né? Por que não ser três vezes campeão também, né? Os títulos de melhores meio campo ficaram com o Cruzeiro. E essas conquistas têm nome, Robinho e Arrascaeta. É importante, porque eu tenho pouco tempo de casa, né? Apenas seis meses e poder ganhar um prêmio que envolve todos os times mineiros aí, é legal. Fico feliz pelos vós, pela confiança da rádio, né? Da rádio Tatiaia. Trabalhar esse ano, quem sabe aí, o ano que vem eu possa estar aqui novamente recebendo mais um prêmio aí e com alguns títulos aí também. O meia, Arrascaeta, falou de sua parceria com o Robinho. Agora ele está morando perto de nós, estamos fazendo uma parceria boa e, bueno, acho que isso também ajuda muito dentro do campo depois. Quem também não ficou de fora foi o elenco do Galo, que inclusive foi o clube com mais nomes indicados. Ser premiado é muito bom, né? Claro que o prêmio maior é o coletivo, a gente quer sempre ser campeão, né? Ganhar títulos para deixar o nome marcado na história do clube. Infelizmente esse ano, ano passado, aliás, não aconteceu. Mas espero que esse ano possa acontecer. Acho que a expectativa é a melhor possível, né? Jogando num grande clube, chegando grandes jogadores e o time manteve a base, chegou o Roger, um excelente treinador. A gente espera que esse ano a gente possa ser campeão, né? Que é o nosso objetivo e que o ano seja um ano do Galo, que é o mais importante. Incluindo o troféu de campeão mundial de vôlei conquistado pelo Sada Cruzeiro, a equipe Celeste encostou no Atlético, que levou para casa 10 prêmios, enquanto o Cruzeiro conquistou 9. O presidente do Cruzeiro, Gilvan, foi quem comentou as vitórias da equipe. Mesmo o ano não tendo sido dos melhores para o Cruzeiro, apenas a segunda metade do segundo semestre, é que o time do Cruzeiro brilhou mais, começou a ter resultados que se tivessem sido mantidos durante todo o ano, e o Cruzeiro não acerta e estaria disputando o título, depois que o Mando Menezes retornou e reassumiu o comando da nossa equipe. Quem encerrou a noite com chave de ouro foi a mineira Milena Jardim, vencedora da última edição do Devoz Brasil. Música Música Música